Por que Elon Musk tem se ocupado tanto do Brasil? Começa agora, JBR News. Embora o Brasil tenha crescido em termos de reconhecimento mundial, na visão dos países do primeiro mundo, o Brasil ainda é um país periférico. Tanto que a gente aqui brinca sempre com aquela frase, né, deu no New York Times, ou seja, são raras as vezes em que questões nacionais vão parar nas páginas do principal jornal dos Estados Unidos ou de qualquer outro veículo de imprensa de primeiro mundo. Porque aqui ainda é considerado um país periférico, um país da periferia do mundo para aqueles que vivem no primeiro mundo. Então, por que do final de semana para cá, o Brasil se tornou o ponto maior de interesse do segundo homem mais rico do planeta, do dono de uma das plataformas mais importantes, de uma das chamadas Big Techs, a ponto de ele ficar fazendo uma querela diária com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Por que Elon Musk parou por um momento de se interessar por foguetes, carros elétricos e outros pontos do seu negócio, para ficar atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal seguidamente? Bom, há questões políticas e econômicas por trás desse súbito interesse de Elon Musk pelo Brasil. Primeiro, as questões políticas. Elon Musk é da linha daqueles que acham que a liberdade de expressão nas redes sociais não deve ter limites. E ao agir assim, ele abre espaço nas redes sociais, principalmente na sua rede social, para os discursos de ódio, os discursos racistas, de supremacistas brancos, por exemplo, nos Estados Unidos, daqueles nacionalistas extremados na Europa, que atacam a migração, que atacam as pessoas estrangeiras, ele deixa que esses discursos cresçam. Esses discursos estão diretamente relacionados aos grupos de extrema direita que hoje estão crescendo no mundo, que então crescem fazendo esse discurso de ódio racista nos Estados Unidos ou de ódio contra migrantes e pessoas estrangeiras nos países da Europa, por exemplo. A direita que cresce no mundo, ela é organizada, ela é intercalada, ela tem conexões. Então, Elon Musk, quando age assim, acaba então ativando, movimentando todos esses líderes de extrema direita que vão surgindo pelo mundo. E nesse ponto, o Brasil é importante, porque aqui no Brasil surgiu um líder de massas de extrema direita, que é Jair Bolsonaro, que, portanto, é importante para esses projetos de crescimento da extrema direita no mundo, e que hoje passa aqui por problemas judiciais, está inelegível, então é preciso mantê-lo inflado, porque isso é importante para esse projeto internacional, do qual Elon Musk, de certa forma, faz parte. Tanto faz parte que a própria Organização das Nações Unidas, há pouco tempo, enviou uma carta para Elon Musk, questionando como ele iria tratar dessas questões de discurso de ódio, de supremacistas raciais, de pessoas que atacam migrantes machistas, que atacam mulheres, etc. Uma carta que Elon Musk nunca respondeu. Então, há primeiro esses pontos políticos com relação a isso, e há os pontos econômicos. Elon Musk já foi o homem mais rico do planeta, hoje ele é o segundo homem mais rico do planeta. É claro que isso continua sendo uma coisa enorme, ele continua sendo um imenso bilionário. Mas isso significa também que os negócios de Elon Musk têm perdido ultimamente dinheiro. E no caso específico da plataforma X, isso é muito significativo. Desde que ele comprou o antigo Twitter e transformou no X, ele tem perdido seguidores. No Brasil, ele tem cerca de 20 milhões de seguidores, mas ainda é um dos lugares onde a rede social dele tem mais usuários. Ao fazer esses movimentos, Elon Musk, na verdade, busca dar visibilidade à sua rede social, à sua plataforma, nesse mundo digital. Porque ele a movimenta, ele cria polêmica, criando polêmica, ele traz novos seguidores, ainda que sejam só de uma parte da bolha da internet, da bolha mais ligada à extrema direita. E desde que ele começou essa briga com Alexandre de Moraes, isso tem acontecido. O X no Brasil tem ganhado novos seguidores nessa linha mais à direita. Ele, então, ele infla, ele cria essa situação, ele tem o Brasil, para se ter uma ideia, a gente até comentava isso em outro conteúdo, tem uma população que é metade da população de toda a Europa, ou seja, então é um mercado importantíssimo. Por isso que muita gente avalia que há, nesse posicionamento de Elon Musk, uma certa balela, quando ele ameaça tirar a plataforma do Brasil. Porque ele abriria a mão, de hoje, um mercado importantíssimo para ele. Essa não seria, então, a intenção de Elon Musk, do ponto de vista comercial. A intenção de Elon Musk, do ponto de vista comercial, seria, enfim, fazer borbulhar essa bolha da direita, para que o X cresça junto a esse público. Ainda que, como consequência, possa vir a perder usuários e seguidores do campo da direita, do campo da esquerda, perdão. Mas esse campo da esquerda, ele já era menor, menos ativo nessas redes sociais. Então, nós temos aí, por trás desse súbito interesse de Elon Musk pelo Brasil, interesses tanto políticos, quanto interesses comerciais. Onde isso vai parar, a gente vai precisar ver no futuro. Mas aqui, por hoje, a gente encerra, sempre agradecendo muito a sua audiência, e deixando o convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemincredibilidade.com, e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.